Fala família da Jovem Pan, eu sou Eric Surita e eu tô aqui pra saber porque parece que existe uma moda de cancelamento agora na vida. Quero saber o que as pessoas querem cancelar e quem elas querem cancelar nesse carnaval de 2020. Então vem comigo, vamos descobrir? Hoje vai rolar um fight de bumbum, aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade, meu popô vai dar no caute. Enquanto a Lidiane, a Olivia e a Tâmata, e elas são as ophthalmologistas aqui? Ah, é, eu tô olhinho, tá bonitinho. Os olhinhos, 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 os olhinhos. Tá maravilhosa, eu gostei, é um olho, né? É um olho, nós somos opal, então. Mas é um olho atento, é, ele fica com a consciência. É a parte do corpo que a gente mais gosta. Ah, entendi, entendi. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês, no Twitter agora, tem a moda do cancelamento. Você pode cancelar uma pessoa, você pode cancelar um estereótipo, alguém que você, enfim, despreza. Você cancelaria alguém nesse carnaval? Eu cancelaria todos os machos crotos. Hétero, top e normativo. Qualquer um, velho, não tem que ser estroto, deixa eu ser o que a gente quiser. Eu cancelaria uma pessoa chata, pra caralho. O mais engraçado é aquela mesma pessoa me tirar 10 fotos com você, entendeu? Isso que é chato. O Delari? É. O Delari é chato. Pra caralho. O Delari é a chuva. E a ressaca? A ressaca é o sombra fraco, o sombra forte mineiro, sobe beber. Mineirinho da pinga? Muito. É pinga, cachaça, não tem tempo ruim, mineiro sobe beber. Eu cancelaria uma pessoa chata demais, a pessoa que você acha. É alguém específico ou não? Ah, eu não quero fazer isso. Eu e a Mariana, a gente cancela os nossos ex. Cancela os ex. Ah, chup, chup, chup. Cancela o ex dela, cancela. Então vamos cancelar todos os ex, ex-namoradas do mundo, é isso? Cancela, cancela. Eu vou cancelar o CT também, porque eu não aguento mais tomar multa. Cancela o fascismo e preconceito em qualquer coisa. Com pessoas gordas, negros e não sexuais. É isso, é respeito acima de tudo, né? Você não cancelaria nem a tua ressaca do dia seguinte? Eu cancelaria nada. Nem tua ex-namorada? Tive a primeira namorada e casei com ela, um cara casado, meu brother. E feliz? E muito feliz. Isso ou duvida? Nós vamos tomar muita cerveja e vamos tomar muita bordoalha no outro dia também, né? Muita mulher pegando a gente, viu? Macho escrozo. Macho hétero, escrozo, top normativo, é isso? Macho escrozo. Mas o que é ser um macho escrozo? Um macho escrozo é aquele que não respeita a mulher, que não entende que não é não. Mas aí, qual que é que a gente tava pesquisando ontem? O que pode e o que não pode, né? O que que é não? Pode o que a pessoa aceitar e o que a pessoa deixar. Como que é o jogo da sedução? Você, por exemplo, você chega num homem se tiver fim dele? Eu já, sim, eu chego. É? Eu queria saber se o repórter aqui é hétero. Posso perguntar um negócio pra vocês? Eu queria saber se você é hétero. Hã? Eu queria saber se você é hétero. Não entendi. Eu queria saber se você é hétero. Você eu sou hétero? Não entendi. Eu queria saber se você é hétero. Hã? Eu queria saber se você é hétero. Não entendi. Agora, se eu não tiver fim, eu vou olhar e vou falar. Não. E vocês acham que depois que essa discussão tá mais em voga, vocês acham que os homens estão mais respeitosos ou não? Não. Acho que alguns, sim, mas tem uma grande maioria ainda que ainda não respeita. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele se fez. Fala comigo, bebê. Alô, bebê! Tô chegando, hein? Você tocou ontem no Camarote da Brama, que eu sei. Como é que foi? Você tá produzindo música já? Já. Não, foi o Camarote da Brama não. Foi do 011. Errou! 011, né? Isso. Já tô produzindo. Graças a Deus. Estudei pra isso, né? Fiz curso. Dia 16 eu vou lançar minha primeira música. E dia 13 é a segunda. Já tô com duas músicas quadradas. Já tá tirada pra lançar. Qual o recado que você quer dar pra galera do carnaval aí? Galera, quer transar hoje em camisinha. O que mais? Ah, vai no Pelo. Se beber, dirija também. Você vai ser parado na Blitz. Fih, os mineirinhos tá aqui em São Paulo. Por que você também curtiu o carnaval em São Paulo? O carnaval em São Paulo é o melhor que tem. Ele é super animado. É muito bom. Nós gostamos muito de vir pra cá. São Paulo tava demorando pra ter uma festa grossa daqui, viu? Você acha que já tá melhor que os carnavais tradicionais, como o do Rio, do Salvador? Sim, com certeza. Tá igualando. Eu acho que é o maior do Brasil. Tá todo mundo reunido. Muito bem servido. Nós tamo comemorando o carnaval em São Paulo. É muito top. Eu sou o cara que mais trago mulher pro São Paulo. Qual a tração vocês vieram ver aqui hoje? Isso é o Sampaio, né, papai? Sampaio. Diz que é o melhor, né? Sampaio é o melhor. O cara é bom. É o melhor, né, cara? É isso. Eu vi que eu tô menininha louca.